O Corinthians acertou neste sábado a contratação de André Luiz de 21 anos, informa o GloboSport.com. O atacante atua na Ponte Preta por quem já marcou 10 vezes na temporada e é o artilheiro do clube. De acordo com o portal, o jogador já passou pelas avaliações cardiológicas, faltando somente o exame ortopédico, antes de assinar e ser anunciado. Apesar de acertados, André Luiz segue na Ponte até o final da temporada e deverá se apresentar em Itaquera somente em 2019. Além do jovem Michel Macedo, lateral direito e Gustavo Mosquito atacante já foram anunciados pelo Timal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho